Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 19 de julho com o tema Você se vê? Ah, não pude esse vídeo e com certeza Deus tem uma mensagem linda para o seu coração. Texto bíblico Por quê? Vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há um cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Números capítulo 20, versículo 5 Moisés tinha comissão levar este povo até a terra prometida, porém ele não conseguiu. Eu compreendo o seguinte, ele tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. E aquilo que levaria tão pouco tempo para cerca de 25 dias, levou muitos anos. Aquele povo acabou não entrando na terra prometida. Você deve estar pensando, por que isto aconteceu após tanto sofrimento? Entenda que quando você é submetido a algo por longo período, Quando algum poder o domina, esta influência o torna a identidade. E agora os seus vícios falam mais alto do que o seu potencial e da palavra de Deus ao seu respeito. Quando todos nós sofremos por alguma coisa, acabamos assumindo o nome daquela dor. E existem muitas pessoas que assumiram uma identidade errada sobre a si mesmo. Você não é aquela dor, aquela mágoa, aquele obstáculo, aquele abuso, Ou aquela palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida. Pois tudo isso o leva à paralisia. Como já aconselhei muitas pessoas em dores semelhantes às minhas, Até outras que nunca nem de perto enfrentei, O que mais percebi? Quando uma pessoa dominada por uma dor é refém do julgamento, Se culpa por enfrentar tamanho sofrimento. Troque tudo pela identidade de filho de Deus, Porque ele o conhece, Sabe quem você é e quem você não é, Quem você pode se tornar. Não roube de você mesmo as promessas de Deus. Creia que ele habita em você, Pois isso o guiará rumo ao seu destino, Pois aquilo em que você acredita e foca, Determinará as suas conquistas e realizações. A obediência nos colocará a promessa. Palavra linda para o nosso coração. Como você se vê? Quem você é? Determina sobre a tua vida a bênção de Deus, E que você seja abençoado neste dia, O seu lar e a sua família. Oremos, Pai, em cuja presença estamos na manhã deste dia, E queremos apresentar aos ouvintes da tua palavra que ora conosco. Senhor, suplicamos o teu perdão, Suplicamos a tua graça. Senhor, visita agora, Senhor, aonde estiver alguém enfermo. Eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor. Repreendemos todo o sofrimento. Em nome de Jesus, Que o Senhor te abençoe, te guarde, Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia e te dê a paz. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Ah, e se você gostou, Deixe aquele gostei e um comentário. E Deus assim abençoe a tua vida e o teu dia.